Pessoal, hoje é o vídeo de nós aprender a arrumar nossa blusa. Primeiro, nós pegamos essa manga e colocamos assim. Pegamos essa manga e colocamos assim. Aí depois, você pega essa parte e enrola ela em cima do nosso. Aí você faz assim, a toca. Peraí, galera. Aqui eu errei um pouco, né? Aí a gente faz assim. Não tem que fechar o zíper? Ah, tem que. Primeiro, galera, no comecinho, vamos colocar o zíper que eu esqueci. Vai. Fechamos a blusa. Aí depois nós... Não, fica assim. Nós esticamos e deixamos ela direita assim. Nós colocamos assim. Ó, assim. Acima desse número. Aí vocês colocam em cima dessa manga. E puxam essa manga pra cá. Aí nós colocamos a toca aqui embaixo. E nós puxamos essa parte pra cá. Não. Não. Assim, ó. Então, nós fizemos assim. Nós fizemos assim. E assim. É. Não. Tá meio difícil, hein, galera. Aí. Tá de volta. Nós colocamos assim. Depois assim. Pronto, galera. Nós arrumamos. Olha aí. Tem que ficar assim, ó. Entenderam? Então, então, tenta arrumar suas blusas direito. Tá bom. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.